Olá, ouvintes! Estamos de volta para comentar com vocês um pouco mais da vida do grande empresário Américo Emílio Romi, que nasceu em São José do Rio Barro, filho de um casal de imigrantes italianos que veio para cá. Esse casal veio para tentar fazer América, porque passavam... a Itália tinha muitas dificuldades, né? Então, Emílio Romi, como um milhão e meio de pessoas, vieram para São Paulo para tentar a vida. E em São José do Rio Barro nasce Emílio Romi. Comentei que o pai era maquinista e trabalhou também antes com Euclides da Cunha na reconstrução de uma ponte metálica que existe ainda lá ou até hoje. E depois eles se mudaram para a Casa Branca, que lá ele estudou no grupo escolar. Mais andanças do Policarpo e ainda com bronquite, sofrendo, volta para a Itália para fazer tratamento. E aí comentei da grande chance de Emílio Romi de estudar. Aí contei a vida dele tudo. E começa aqui no Brasil, quando ele já estava com a oficina montada, produzindo depois de inaugurar a fundição em 29 de junho de 1934, fabricar implementos agrícolas. Fábrica, máquinas agrícolas Romi. Todos sabem que os americanos, quando vieram para Santa Bárbara após 1866, eles trouxeram uma gama de implementos agrícolas novos que nós desconhecíamos aqui. E começaram a ser fabricados aqui em Santa Bárbara em vários ferreiros. Aqui foi desenvolvido inclusive o Arado Santa Bárbara, que depois até foi produzido nos Estados Unidos. E assim, Emílio Romi foi mais um a começar, porque nós tivemos Matede, Materazzo, Gilbina e tantas outras famílias que tinham forjas que conseguiram produzir arado. A última foi a JJ Sanz e a Metalúrgica Santo Antônio, que tinha incorporado a metalúrgica à oficina do Humberto Materazzo. Então, Santa Bárbara passou a ser um polo de produção de implementos agrícolas. E Emílio Romi monta a sua fundição influenciada por americanos. E assim foi bem até o início da Segunda Grande Guerra, que passou a impedir que viesse asco da Inglaterra e da Alemanha e tudo mais. Foi uma grande dificuldade. Mas nesse ponto, nós tínhamos ali, junto com Emílio Romi, o seu enteado Carlos Kitz, que já voltou da Itália em 1926 e que chegou em Americana e sofreu trabalhando em Carioba. E que depois, em 1929, quando Emílio Romi perde o trabalho lá na agência, o Chutes deu bem. Aquela dia, ele vem aqui em Santa Bárbara procurar o espaço para montar uma oficina. Foi quando ele achou o pequeno galinheiro, na verdade, onde era na Rua General Osório, hoje, Loja 100. E ali, então, viajando todo dia, vinha o Emílio Romi e Carlos Kitz. Os filhos do Emílio Romi eram os mais jovens. O Jordano, depois, mais tarde, começa a trabalhar. Depois vem o filho Álvares e, por último, o Romeu. E a filha, Julieta, ficava mais com a Olímpia, né? E assim, Carlos Kitz foi o que deu a grande ideia no início da guerra para o Emílio Romi, seu, na verdade, padrasto, né? Por que não produzir um torno, já que tinha fundição? Nós tínhamos dificuldade para importar o aço, mas nós tínhamos uma fundição que produzia ferro fundido, usava o ferro fundido. E o torno, basicamente, é ferro fundido. As colunas, o barramento, as engrenagens, o recâmbio, o cabeçote fixo, o cabeçote móvel, o carro horizontal e transversal, todo é fundido. E, depois de uma reunião de família, a ideia foi bem aceita. Um torno alemão foi desmontado e, assim, foi adaptado. E saiu, em 1941, o primeiro torno, TP5. Foi uma grande festa, uma grande comemoração, na Semana Santa de 1941. E uma outra ideia de Carlos Kitt, muito interessante, que ele não deixou colocar o número 1 no primeiro torno. Ele também disse, vamos numerar 120 em diante, porque ninguém vai comprar um torno fabricado no Brasil com o número 1, não vai ter credibilidade alguma. Mas, a partir de 120, aí já teria experiência. Então, novamente aparece o Carlos Kitt numa ideia que deu certo. E o Milurona passou a produzir e vender muitas máquinas. Tanto que, não considerando os primeiros 120, o milésimo torno, em 1944, foi comemorado. E, em 1944, em 29 de junho, foi inaugurada a nova fábrica com grande baile lá embaixo, onde passou a ser a Rome Matriz, na Avenida Perno Abaico. E, ali, começa o crescimento de milho Rome com a produção do torno. E a empresa cresceu bastante produzindo e tentou produzir o primeiro trator nacional. Produziu enxada rotativa e fez outros implementos agrícolas. E o torno sempre produzindo bastante. Nós vamos ter, nessa sequência, uma gama muito grande de modelos de máquinas. Nós vamos ter, inclusive, fresadora. E foi embora a produção exportando para todos os países, para mais de 60 países, não é? Máquinas para as escolas do Chile, toda a América do Sul, inclusive exportando para a Europa, não é? E, assim, a Rome foi crescendo. Em um período dos anos 75, vão começar a produzir outras máquinas especiais que foram sendo modernizadas. Vai chegar o controle numérico. Nós vamos ter injetoras de plástico. Mais recente, depois, no Distrito Industrial, nós vamos ter os centros de usinagem. São máquinas que têm várias operações. As pessoas que me ouvem e que não têm noção do que é um centro de usinagem, analisam o nome, centro de usinagem. O torno é uma máquina que usina, faz peças, não é? Mas a furadeira também faz uma usinagem. A fresadora também usina peças. Então, é o seguinte, um centro de usinagem é uma máquina que concentra todas essas operações. E isso é a evolução da tecnologia aplicada, mesmo aqui em Santa Bárbara. Tornando a Rome uma das maiores fábricas de máquina, ferramenta do mundo. Então, a Rome é um exemplo, um orgulho de Santa Bárbara do Oeste. E que nasceu humilde lá, com o Emílio Rome. Não é? De uma necessidade de montar uma pequena oficina mecânica e emprestar dois mil réis para comprar uma mala de ferramentas a esse grande conglomerado, empresa que é hoje, as indústrias Rome, sociedade enorme. É isso. Hoje eu falei um pouquinho da vida do Emílio Rome em empresário. No próximo programa, eu vou falar um pouquinho do Emílio Rome político, não é? Então, até o próximo programa, quando nós conversaremos um pouco mais sobre este grande homem. Até o próximo programa.